Pelos campos a fome, em grandes plantações Pelas ruas marchando, indecisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Obrigado por assistir